Se a ministra pretende moderar a sua linguagem para obter mais resultados e menos polêmicas? Olha, Merval, de ontem pra cá, a única coisa que eu disse que me parece que virou polêmica foi que menina veste cor-de-rosa e menino veste azul. E eu lamento que as pessoas não tenham dado destaque para as outras coisas que eu falei. Como 30 crianças são assassinadas por dia no Brasil. Como 1 a cada 3 meninas pode estar sendo abusada sexualmente no Brasil. Situações como eu disse ontem, que a cada 11 minutos uma mulher sofre estupro. Eu trouxe outras informações e eu vou continuar falando sobre números. E vou continuar falando sobre as crianças meninas sendo enterradas vivas. Eu falei tanta coisa ontem, mas só isso repercutiu.